E aí E aí E aí Caralho, era pra frente, mano Com licença Como é que você tá? Opa E aí Ah Sono Excuse me, Gordon Continua com graça, vai Ah é? Filha da puta Ah Excuse me, Gordon It's highly probable That our luck will change, don't you agree? Oi I hope they Excuse me, Gordon ... Eu ... ... ... Ah ... ... ... O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, que saco. E aí, parceiro, bom dia. Você vai continuar ponta nesse pra minha cara? Puta que pariu, eu tô lascado. Ai. Desgraçado. Desgraçado. Filho da puta. Desgraçado. Filho da puta. Filho da puta. Ai. Ai, desgraçado. Não posso esperar pra chegar em casa. Cuidado. 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 Ei, parceiro, bom dia. Olha só, que doido. É muito provavelmente que a nossa sorte vai mudar, não você acreditou? Precisa atenção, mano. Oi. Eu espero que aquelas pessoas... É muito provavelmente. Dá licença. Oi. Por que eu deveria tentar aqui no código? Precisa atenção, mano. Precisa atenção, mano. Caralho, olha pra frente, mano. Desculpa. Não posso esperar pra chegar em casa. Excusa me, Gordon I hope those people I hope those Lambo in the Lambo can get this under control I hope those people in the Lambo's lab can get this under control It's highly cult I love real change Quebye Take care Take care cara E aí, parceiro, bom dia! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Tomado! Ai, que desgraçado! Ai, que desgraçado! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Excuse me, Gordon! Ai, caralho! Tu tá aqui, parando, eu tô lascado! Ah, caralho! Ah, caralho! Presta atenção, mano! Socorro! Porra, caralho! Ah, caralho! Toma no cu, porra! Toma no cu, porra! Toma no cu, porra! Porra, caralho! Help! Muda que pariu! Tô lascado! It's highly probable that our luck will change. Don't you agree? Não posso esperar pra chegar em casa! Não posso esperar pra chegar em casa! E aí? Será que esse ponto tá pensando? O que foi? O que é isso? O que é isso? E aí, parceiro, bom dia, assistiu, você vai passar, mano? Como é que você tá? Como é que você tá? Presta atenção, mano! Caralho, que saco, deixa eu passar! E aí, parceiro, bom dia! Será que esse grupo tá vencendo? Cuidado! Sei, sei. Sei, sei. Cuidado! It's highly probable that our luck will change, don't you agree? I hope those people... ... 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 Eu espero que esses pessoas no LAMBDA LAMBDA